Em maio, o Centro de Convenções da UFSM está de aniversário. Em cinco anos, o espaço já abrigou desde eventos acadêmicos, científicos e de extensão, até solenidades, decolação de grau e espetáculos artísticos. Com uma área de 6,8 mil metros quadrados, é considerado o maior teatro do interior do Rio Grande do Sul e tem capacidade para um público de 1.171 pessoas. Atualmente, o Centro de Convenções passa por adequações, com previsão de retomada da agenda a partir de novembro.